Olá pessoal, então aqui estão os sete perfumes queridinhos que eu selecionei para usar durante esta semana. O primeiro é este aqui de Jean Paul Gaultier, é um flunker do Classica que lança, não sei se ainda continua lançando, mas lançava todo verão um novo flunker do perfume Classique. Esse eu escolhi para usar durante esta semana, é um perfume bem fresco, bem próprio para esta época do ano. Então, o primeiro queridinho é este aqui, nessa embalagem linda com esses animais, essa onça, do Jean Paul Gaultier. O segundo queridinho que eu escolhi para usar é da Alissa Asler, é um perfume de musk, é o white musk da Alissa Asler também. Muito bom para esta época do ano, bem fresquinho, bem aconchegante. O segundo queridinho escolhido, o terceiro é o Illist de Jimmy Choo, esse queridinho aqui, Jimmy Choo aí tem vários perfumes maravilhosos, e um deles é este aqui, o Illist de Jimmy Choo, o quarto vem da Casa Mugler, é o... A bandeja se desequilibrou, deixa eu colocar eles para cá para equilibrar melhor. É o quarto perfume, é o Angel Mousse, um flanker do tão famoso Angel, recém-chegado na minha coleção. É o quarto perfume escolhido para usar durante esta semana, Angel Mousse de Cherie Mugler. O quinto escolhido vem da Casa Guerlain, é o Mont Guerlain, é o quinto perfume que eu selecionei para usar durante esta semana, Mont Guerlain, Maison Guerlain. Junto com ele, eu vou usar o seu contratipo, que é da Casa New Brand, que é o My Brand, contratipo do Mont Guerlain. Quando eu falo que um contratipo se parece ao perfume, é porque eu já experimentei o original, e com certeza, My Brand se parece muito com Mont Guerlain. O sexto escolhido vem da Casa Valentino, que é o perfume Valentino, esfloral aqui, maravilhoso. Valentina de Valentino, é o sexto colocado, escolhido e selecionado para eu usar durante esta semana. E para terminar, vem o Light Blue de Dolce & Gabbana. Um perfume aí com um limão siciliano, maravilhoso. Um perfume também muito querido e muito conhecido aí por todos. É o último perfume que eu selecionei para usar durante esta semana. Dolce & Gabbana Light Blue. Então, eu vou passá-los um por um. Temos aqui, Jimmy Choo e Liszt. Mungerlan. E o seu contratipo, My Brand. Vou usar juntos, porque assim eu uso o My Brand como um bolo de spray. Eu dou várias borrifadas do My Brand e poucas borrifadas do Mungerlan para poupá-la. Depois temos aqui o Dolce & Gabbana. Light Blue. Valentina de Valentino. O vidro chegou a cair e a tampa se soltou. Então, eu colei com um durex. O próximo, Alissa Asler, com o seu White Musk. Um eau de toalete. Um Flanker do Classic, de Jean-Paul Gaultier. E por último, o último selecionado, é o Angel Mose, de Thierry Mugler. Então, aqui está o meu vídeo com os queridinhos escolhidos para usar durante esta semana. Fiquem todos com Deus. Uma boa noite a todos. Um bom final de semana. E até o próximo vídeo. Bye, bye!